Pedrão, mundo, vou trazer para o mundo corporativo, vaidade, competição, não era para ser assim, o bem da empresa é o bem maior, é o objetivo comum, mas existe vaidade, as pessoas não se falam, as pessoas não se dão, o cara fala bem mal de você agora, daqui a pouco está almoçando contigo, falando na boa e dia tarde pega teu cargo. Como é que a gente trabalha isso? Pois é, esse é um problema do mundo corporativo, do mundo familiar, no mundo social onde a gente vive, porque o que rege hoje é essa individualidade, então as pessoas vão para o mundo, é como se estivesse indo para uma batalha que eu preciso matar, eu só cresço se eu matar, e as pessoas perdem a grande essência do sucesso, resumido em três coisas, primeiro lugar trabalho, segundo lugar trabalho, terceiro lugar trabalho, então não tem outra forma de você conseguir angariar sucesso, a pessoa vai tentar dar jeitinho, fazer uma politicagem, fazer não sei o que, isso a pessoa pode conseguir galgar espaço, mas não vai durar, entendeu? Porque um dia a máscara cai e o pessoal vai ver que o cara não é um cara preparado, que era um vaselina, que foi aqui alcançando lugares e tudo mais. O que cabe a nós fazermos como cristão é o seguinte, olhar para um foco, eu estou ali naquela empresa, foi Deus quem me colocou e eu preciso fazer o meu melhor, eu não posso depender, porque o grande problema hoje, Bezzi, é que as pessoas são guiadas pelo meio em que vivem, então o cara está no trabalho, aí chega o cara e fala assim para você, pô cara, isso aqui é um saco, os caras pagam um pouco, eles exploram a gente, aí você compra esse barulho enquanto esse cara fala mal de você, fala, olha lá, está vendo no trabalho, está vendo lá, patrão, o cara não sei o que, diferente de mim, então é o seguinte, mano, faz o seu, e eu quero deixar para você aqui um texto bíblico de Eclesiastes 9 e 10, que diz assim, tudo o que você tiver de fazer, faça o melhor que puder, pois no mundo dos mortos não se faz nada e ali não existe nenhum tipo de pensamento, então fica aqui para você o seguinte, tudo o que vier à sua mão, faz com toda a tua força e teu entendimento, então o patrão te entregou uma tarefa, mano, abraça e mete bronca, ah, não me reconheceu, não importa, saiba que tem sempre alguém te olhando, além de Deus, alguém, um cliente que você prestou serviço, é o cara que vai abrir a porta de emprego, é às vezes um diretor que viu aquilo que você fez, então a nossa função é trabalhar, traçar um objetivo de alcançar cargo, de alcançar coisas maiores, mas através do trabalho, tudo o que vier à tua mão, faz com toda a tua força e com todo o teu entendimento, no trabalho e em casa também.